A proteção tem que ter redução. Um tipo estranho com um presente diferente. Pode crer. É, pode crer. Um colchão com poderes especiais que vai deixar todo mundo num clima de paz e muito amor. Ajude! Ajude! Ajude, ajude, ajude! Oh, Cristiano! Participação de Saulo Laranjeira. Amanhã, após o Show do Milhão, SBT. Na nossa frente, só você.